Viver um conto de fadas, namorar, casar, ter filhos. Muitas mulheres sonham com aquela frase e viveram felizes para sempre. Hoje o Bem na Hora embarca numa história de amor pra lá de inusitada. Nós vamos ver o comecinho desse romance. Como que a Lílian e o Alexandre se conheceram? Eu falo assim, o Alexandre é um anjo. Antes de eu conhecê-lo, eu pedia pro Senhor, um marido. Eu pedia pro Senhor. E ele saiu exatamente o que eu pedi pra Deus. As fotografias expressam os mais de 10 anos de amor entre Lílian e Alexandre. Uma amizade bonita que se transformou em casamento. A nossa história de amor começa no meados de 2001, onde eu comecei a trabalhar num escritório. E o Alexandre trabalhava na sala ao lado do escritório. Porém, quando nós nos conhecemos, nós tivemos uma afinidade muito grande. Por ele ouvir louvores e eu também. Eu trabalhava numa sala com 10 homens. E ele trabalhava no escritório sozinho. Então eu ouvia que ele estava ouvindo louvor e a gente começou a conversar, conversar. E essa afinidade ficou tão grande que ele já cuidava de mim. União de muito carinho e cumplicidade que pra ficar completa só faltava o primeiro filho. Lílian conseguiu engravidar, mas teve o sonho de ser mãe interrompido por um aborto espontâneo. Nós casamos, tentamos engravidar no começo. Engravidamos uma vez, eu tive mole datiforme. E aí eu tive que ficar quatro anos, fui orientada pelos médicos, a ficar quatro anos sem tentar. Fazendo biópsia pra ver se... Porque ela não era uma mola maligna, né? E então, nós tentamos. E aí o Alexandre sempre me disse assim, amor, não se preocupe com filhos, porque nós vamos adotar se não vier os nossos. Mas eu tenho você, você tem eu. Nós se complementamos. A gente não casou para os filhos. Nós casamos por nós dois, né? Que no final vamos ser nós dois. Apesar de todas as dificuldades, a fé do casal permaneceu intacta. Nada mudaria o desejo de completar a família. Pelo quarto montado, já deu pra perceber que o sonho de ter um filho está se tornando realidade. Logo, vai nascer o pequeno José Alexandre. Fruto de um grande amor. Como que é a sensação de estar aí com uma pessoinha dentro de você? Nossa, é uma sensação inexplicável, né? É uma sensação assim... É o milagre da vida dentro de mim, né? Que você vai na primeira ultrassom, tá ali um... Só a bolsinha, né? E o saco vitelínico, tudo bem pequenininho. E na hora que você volta, já tem um bebê formado, a cabecinha, todo formadinho. Nossa, é assim... Não dá pra achar que Deus não existe, sabe? Porque é... E agora que mexe, então... É uma delícia. Essa madrugada ficou mexendo, mexendo. E aí eu pegava, ficava... Ficava, ai, que delícia, né? Pode mexer, né? Porque é aquela sensação muito boa. Mas este ainda não é o desfecho desta história. Daqui a pouco, você vai entender como o Lilian conseguiu engravidar. E o que aconteceu com o marido dela. Olha, mas essa história não acabou, não. Desta vez, entra em cena uma espécie de fada madrinha dessa história, que é a fotógrafa que fez um trabalho diferente e emocionante pra atender a um pedido da Lilian. Você vai saber agora que trabalho foi esse, o que aconteceu com o Alexandre, e como a Lilian conseguiu engravidar. Lilian vivia um conto de fada com o marido Alexandre. Os dois se conheceram, namoraram e se casaram. E tinham um sonho de ter um filho. A esposa conseguiu engravidar, mas a parte triste dessa história de romance é que o esposo não vai ver um menino nascer. O Alexandre, eu digo assim, que ele vai viver. Mais uma janelinha lá no céu. Lá no céu, eu tenho certeza sim que ele está intercedendo por nós. Em 2015, ele foi diagnosticado com câncer e enfrentou fortes batalhas pela vida. Quando tudo parecia estar melhorando, em 2017, surgiu a notícia de um novo tumor e Alexandre não resistiu. Quando a gente pegou a biópsia, ele estava com fase terminal de câncer. Quando o dia que eu fui no médico, no oncologista, ele só me disse assim, vai pra casa, chama todo mundo que desse final de semana seu marido não passa. E o Alexandre nunca falou, amor, por que comigo? Ele só falava, Deus é bom, todo tempo Deus é bom. Essa é a frase do Alexandre. A gravidez é fruto de uma fertilização. É que, temendo ficar estéreo, Alexandre havia decidido congelar o sêmen. E depois da morte do marido, Lilian não quis deixar de realizar os sonhos que tinha com ele. Quando nós congelamos o esperma, nós saímos da clínica, ele foi em Ribeirão, e saímos da clínica e a gente combinou. Novembro e dezembro a gente faz a transferência de embriões. E aí, eu continuei os sonhos, né? Continuei todos os nossos projetos. Aí a gente transferiu dois embriões, e foi permitido a vida de um ser gerada, do José Alexandre. A decisão de ter um filho após a morte do marido, foi uma maneira de eternizar esse amor. E até o ensaio fotográfico da gestação não fugiu desse propósito. Lilian trouxe uma missão inusitada para a fotógrafa. Queria a presença do marido nas fotos. Eu sempre amei fotografia, sempre. E as pessoas começaram a me dizer, Lilian, faz o ensaio fotográfico. E aí vinha aquela dor no meu coração, como que eu vou fazer o ensaio sozinha agora? Agora não tem por que eu fazer o ensaio. E aí foi que eu tive a ideia. Falei, como o Alexandre está comigo? Nós estamos juntos, pelo amor que nos une, né? Então eu preciso, precisava eternizar, colocar ele presente como eu sinto, nas fotos, né? Rosiane ficou surpresa com o pedido, mas aceitou o desafio, que exigia muita sensibilidade. Quando ela falou da ideia de fazer um ensaio e inserir ele através da manipulação, eu falei, deixa eu olhar as fotos que você tem, vamos selecionar as melhores fotos, e entre essas melhores, a gente faz o seu ensaio em cima delas. A gente sabe que tem as limitações, não é o mesmo ambiente, não é a mesma luz, né? Tem muita dificuldade em relação a isso, mas eu tentei chegar ao máximo que eu pude, próxima da iluminação, do posicionamento, para que as pessoas que não soubessem da história, que vissem a foto, não tivessem dúvida que aquilo foi real. O resultado do trabalho deixou Lilian muito feliz e satisfeita. Eu fico olhando a riqueza de detalhes, né? quando ela foi tirando as fotos e ela falava, pega na mão dele, olha para ele, e era exatamente isso que eu fazia, e olhava nos olhos dele. Se você olhar a foto, os nossos olhos se encontram, realmente, sabe? As mãos dele estão na minha mão, sabe? Está na barriga, e é como, eu olhando a foto, é como se eu tinha... Ele estava ali mesmo, não tinha assim, não tem como eu falar de separar, entendeu? Porque ele estava ali. Você consegue sentir o amor dos dois, desde quando estava no começo, desde as fotos do casamento, até nas comemorações mais particulares dos dois. Quando ela fala, você consegue sentir o amor que os dois, mesmo o Alexandre não estando presente, você consegue sentir que ela era tão amada quanto ela ama ele, né? O que Lílian pretende é continuar vivendo esse amor. As pessoas às vezes brincam, Lílian, você fala dele no presente, aí que para mim ele está presente. O nosso amor é o que nos une, ele está comigo presente mesmo, no amor. E o Alexandre tem os olhos bem azul, os olhos bem bonitos. E aí as pessoas quando me encontram, eu falo assim, vai ter os olhos do pai. Aí eu falo, que tem a bondade e a fé. Os olhos é só os olhos, né? Mas se ele tiver a fé do pai e a bondade, o amor fraterno, já está, é tudo que eu quero. e a bondade e a bondade.